Esse vídeo está sendo feito em parceria com LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. E no mês de novembro, a cada R$100 em compras no site, você ganha um cupom para participar de um sorteio de 70 kits de pré-lançamento da nova coleção A Guerra dos Irmãos. E, utilizando o código PLANINALTA, você dobra o valor das suas compras, ganhando assim mais cupons e tendo aí mais chances de ganhar nesse sorteio. Acesse o site LigaMagic.com.br, confira os preços das cartas e produtos selados nas melhores e maiores lojas do Brasil e ainda participe de uma promoção que pode fazer você ganhar vários prêmios. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um mesão de Commander com os apoiadores aqui no Diário Plane da Alta. E hoje temos aqui três pessoas maravilhosas que vão jogar um mesão da discórdia, da amizade, da falsidade. Veremos em breve, porque comigo está aqui, ao vivo, nosso querido amigo Fire Blast, designer oficial do nosso canal, que está trazendo alguma novidade, está fazendo mistério. Olha só, está fazendo mistério ele, entretenimento, né, Fire Blast? Exatamente. Boa noite, família linda e maravilhosa desse canal. Boa noite, YouTube. Boa noite, chat aí da Twitch. Então, a pessoa 1.0 desse deck é divertida? Sim, eu já testei. Sim, e está muito engraçado. Tem o potencial de tirar muitas risadas do chat, principalmente do nosso streaming favorito? Sim. Vai ser divertido para todo mundo? Provavelmente, sim. Eu estou trazendo aqui, em primeira mão, o nosso querido Tivit Eleitoral. Viva a democracia! Eleitoral. Ok. Agora tu já pode botar o comandante aí, né, amigo? Só que tem um porém. É o Tivit Fraude Eleitoral. Ih, meu Deus. É legal não, meu Deus. Porque eu posso votar uma vez adicional no que eu quiser. Ele impede a gente de votar, o pessoal do interior daqui de votar, nos ônibus, é isso? Não posso. Não. Tá. É que é tranquilo. Isso aí, você não corre risco. Beleza. Deixa eu só botar aqui, que eu não estou achando aqui. Ele não está achando. Como é que escreve esse Tivit aí, amigo? Eu estou tentando achar aqui no... Tivit! Tivit Siller of Secrets. Tivit. Não, mas como é que... Só olhar para mim, amigo. Está difícil. Reinventer! Reinventer. Ah, tá. Obrigado. É o contrário. É o contrário, sim. Olha, algum de vocês está ouvindo a gente sem fone de ouvido, porque está vazando muito o áudio. Ó, eu estou me ouvindo agora. Vocês podem falar o seguinte, muta a aba de vocês do Spell Table também, muta a live. Me escuta só no Discord. Seguinte, olha só. Fala. O Tivit, ele tem... Ele é seis mana, seis barra seis. Voar e o ar de três. Ele tem conselho e dilema. Toda vez que ele entra no campo de batalha ou causa dano de combate ao jogador, começando por mim, cada jogador vota em evidência ou suburno. Para cada voto de evidência, eu investigo e para cada voto de suburno, eu crie um tesouro um barra um. E ele diz que eu posso votar uma vez adicional. Tá bom. E toda vez que você for votar, né? Exatamente. Então, gente, seguinte, ó. Eu vou ter mais que as que podem me ajudar ou ajudar vocês, dependendo do dilema que a gente for criar aqui na mesa. Então, vai ser um deck todo assim, voto em politicagem. Entendi, meu Deus. Em pleno ano eleitoral, Fire Blast me vem com deck de politicagem. É isso. E você, meu querido amigo Moisés, boa noite. Você tá vindo com um monorred, é isso mesmo? Monorred, claro. É vermelho. É isso. Tinha que ser tudo vermelho aqui. Tudo vermelho, exatamente. Ó, esses... É vermelho, hoje é vermelho. Beleza. Fala aí desse deck, amigo. Basicamente, é um Toralf, só que eu não... A habilidade do Toralf é o seguinte. Toda vez que eu causo dano que não seja de combate, excedente, a uma criatura ou Plainswalker que eu não controlo, o Toralf pega aquele dano excedente e me deixa causar em qualquer alvo, certo? Então, qual é o esquema? Qual que é o esquema? Eu vou fazer... Eu vou fazer isso só com spell de alvo único, só que eu vou jogar mágica muito grande e eu tento dar Toc Mortifer pra ele porque aí fica mais bacana, divertido, eu dou board wipe com mágica de um alvo. Entendi. Entendi. E aí eu gosto também de usar uns multiplicadores de dano pra fazer esse dano escalonar e depois eu posso eliminar alguém da mesa, assim. Entendi. Entendi. É difícil demais disso funcionar. Ah, só assim. É divertido que não funciona. Tiago, só que o Moisés esqueceu de falar o flavor do deck que ele não colocou. Qual que é o flavor que ele não colocou? Ah, é! Porque não tem o ato blasfemo. Ah, calma, calma. Um dia você terá um ato blasfemo nesse deck aí. Não. É, nesse deck... Detalhe, Tati, que o Tiago não entendeu. Eu entendi, né? É o 13, né, do ato blasfemo, né? Ah, tá. Era pra ter, era pra ter, era pra ter. Era pra ter. E você, minha querida Fernandinha? Fernandinha que hoje prometeu que ia vir com o deck um pouquinho mais leve, né, Fernanda? Pra bater a mão menos pesada nas crianças, não é isso? É, eu tô vindo com o meu deck de gatinhas fofos. Gatinhas fofos. Ah, esse é do Secret Lair? É, eu tenho o Secret Lair de gatos e eu tava enrolando pra montar o deck há dois anos. Aham. E é um deck de gatos e marcadores. E gatos, né, gente? Bichinhos fofos que não fazem nada. É deck de bater, fala a verdade. É bater, baixar a mão de gato e arranhar a cara dos outros, é isso? Não só gatos. Meu Deus. Vamos ver isso aí, então. Vamos ver isso aí, então. Ó, o meu não tem muito segredo, tá? Estou vindo com o pré-montado de Warhammer, o Abandon Dead Spoiler. Tem um vídeo aqui no canal que é o unboxing desse deck com uma review. Eu fiz uma review desse deck, o deck eu achei bem interessante, mas eu fiquei com muita vontade, por exemplo, quando eu vi a lista desse deck, de transformar ele num tribal de demônios, tá? O comandante alternativo dele é um demônio e seria um ótimo comandante pra tribal de demônios, mas hoje eu resolvi jogar com o comandante original e vou testar esse deck pela primeira vez, então ver o quão legal é de pilotar, quais são as cartas que seriam legais deixar se você for melhorar o deck, quais seriam legais de tirar se você for, né, modificar alguma coisa nele, beleza? Gente, ó, eu já comprei minhas sete cartas e já vou falar feliz da vida que eu vou equipar. Também. É o equipas. Só tenho carta pesada na mão, mas eu tô feliz porque eu tenho terrenos e ramps. É isso, isso que importa. E eu tô equipado também. Então vamos lá, faça as honras da casa aí, menino Firebrast. Começa essa peleja. Dando draw aqui. Tô fazendo um liame do Umbrolume. Como eu não tenho nenhuma planície, nenhum pântano, eu não revelo nada, entra virado e passei. Ok? Boa. Drawzinho. Terreno, vai. Ih, valeu, Terreno. Toma seu lindio. Obrigadão. Fazer o quê? Florestinha. Florestinha, vai? É. Então vamos lá, pô, pra que... Ô, Nanda, só tira um pouquinho da luz. Ô, moço, vai ser meio difícil por causa da iluminação do meu quarto. Ah, de boa, de boa. Eu vou fazer um 40 body growing, que gera vermelho e preto. Vermelho e preto, viradinho, bonitinho e tô passando. TRCBJ, obrigado, meu querido, pelos 18 meses de apoio, tamo junto. Vou fazer aqui o meu torre da indústria, porque né, indústria. Vou pagar dois aqui e fazer um cinete agora, e passar. Grauzinho. Grauzinho. Outra montanha. Mindstone. Pode jogar. Bonito esse Mindstone aí, hein? É. Grau. Outra montanha de frame. Tigão. Planície e passo. Ih, ó, vou desvirar. Eita, que coprinha boa, hein? Ó, do topo do deck, eu vou fazer uma torre do comandante, pagar dois, fazer um talismã da dominância, pagar um e do topo do meu deck fazer um Sol Ring. Que isso? É isso. É o Rampas, rapaziada. Que isso? Nada de focar não, irmão. Ô, 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 ô. Tá jogando, menino. Fire Blast. Tá, Pedral, aqui? Tá, Pedral. Bela planície. Beleza. Eu tô fazendo aqui a minha vitrine dos Obscuras, pra entrar virado e sacrificar. Eu vou buscar um terreno, uma planície, ilha ou floresta. Planície, ilha ou pântano. Eu vou botar uma ilha no campo. Meu Deus, eu vi o Fire Blast embaralhando a mão de novo no deck, moleque. Fire Blast, você precisa seriamente, Fire Blast. Fire Blast, você organizar. Fabrício, obrigado pelo follow, meu querido. Queria agradecer o follow anterior também, do Vitor Sena. Muito obrigado também pelo follow, meu querido. Sejam bem-vindos. Vou pagar três manas aqui. Três manas? E vou começar a politicagem. Ah, começou. Visões multifacetadas. Seguinte, eu vou revelar as dez cartas do topo do meu Grimório. E começar pelo próximo oponente na ordem dos turnos. Cada oponente escolhe, dentre eles, um card diferente que não seja um terreno. Coloque os cards escolhidos na minha mão e o restante no fundo do Grimório Arda Aleatória. Tá bom. Você vai comprar três cartas, é isso? É, é isso. Prisão Fantasmagórica. Jesus. Rise and Shine. Anel Solar. Titan Choice. Grevas Fascantes. Ilha, que não vai contar. Círculo da Veracidade. Propaganda. Mortify. E... Groot Keeper. Aí, ó. Mas me faz a carta, eu não sei o que que faço. Ah. Moisés. Vou falar o que cada carta faz, que é mais fácil. É... Prisão Fantasmagórica vocês conhecem, né? Propaganda e Prisão Fantasmagórica, pode botar junto. Pode atacar, tem que pagar dois. É isso. Pra cada criatura atacante. Vai pro fundo todo mundo... Não, mas peraí. Não, é assim. Não, só... Amigo, eu estou pra você deixar junto pra ele saber o que faz. Só o ringue e Grevas Fascantes, todo mundo sabe o que faz também. Só o ringue gera duas manas e Grevas Fascantes dá ímpeto. É... 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 Mortify, destrói encantamento ou artefato, não é isso? Ou criatura, sei lá. Criatura ou encantamento. Criatura ou encantamento. Círculo da Veracidade, toda vez que um oponente virar uma criatura pra ativar uma habilidade, é isso? É. Eu compro uma carta, eu pago cinco e viro uma criatura. Não, é. Toda vez que um oponente virar uma criatura que não seja pra fazer alguma coisa, você compra uma carta, não é isso? Isso. Que não seja pra quê? É isso que eu quero saber. É... Virar... Se ela não estiver sendo declarada como atacante. Ah, ok. Então é isso. Toda vez que virar uma criatura... Se ela não estiver sendo declarada como atacante, você compra uma carta. E paga cinco, vira. Agora, essas três últimas aí que você tem que explicar o que que são. É. O artefato-alvo ganha... Ganha quatro marcadores mais um mais um e tem um em Overload. Tá bom. É... Aqui é o seguinte. É que é... Começando por mim, cada jogador vota em morte ou tortura. Pra cada voto... Se morte tiver mais votos, sacrifica a criatura. Cada oponente sacrifica a criatura. Se tortura tiver mais votos, cada oponente perde quatro de vida. E aqui é ao fim de cada votação, cada jogador que votou contra mim perde dois de vida. Isso é o encantador. Ah, é um bicho, né? É. Tá. Moisés. Vai lá, Moisés. Como é que o círculo da veracidade? Que isso, cara? Tu quer dar card vantagem pra ele, cara? Vocês vão ficar virando criatura sem atacar? Ah, entendi. Pra você, pra você isso não vai acontecer, né? Entendi, entendi. Faz sentido. Nada. Não, só rinde. Só rinde. Que isso? Vai fazer ele rampar, cara? Thiago. Eu vou botar esse bicho que... Que tu rampa aí, foda-se. Que tu rampa, não. Que tu... Quem votar contra você perde dois de vida. Beleza. Aí tu escolhe o pior. Ué, que pior. Bicho morre, amigo. Bicho morre. Feito isso, tô passante. Segui o baile. Segui os baile. Ai, meu Deus. É, Pidral. Vou baixar uma montanha. Amigo, você tá contra o descartamento? Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vou descartar uma carta. Descartando uma carta, sabe? Entendi, amigo. Entendi. É sempre bom. Queria que fosse assim do meu mês, assim. Sobrasse recurso. Vai, Cota. Eu vou passar. Ok. Dral, esse deck vai desmontar a qualquer momento. Fã sério. Shield novo. Vou descer o enclave dos vinculadores. Vou pagar três, sendo uma verde. E vou dar um cultivate. Vou procurar uma floresta e uma planície. E passo. Boto em campo virado e passo a mão, né? É. E ao passas, vou comprar aqui uma carta maravilhosa, da magia, com uma arte linda. Essas artes de Warhammer estão maravilhosas. E, gente, eu vou pro Conjuras, né? Vou pagar três aqui. Uma de cada cor e mais dois. E estarei conjurando Abaddon, do Spurler. Ele é um bonecão, né? 5-5. Atropelar. E, durante meu turno, as mágicas que eu conjuro da minha mão, com o valor de mana X ou menos, tem cascata, onde X é o total de vida que os seus oponentes perderam nesse turno. É isso, né? Total amount of life. Your opponents have life. E dá o soma, né? Então, se cada um, sei lá, dá um de dano em cada um, acho que soma três, né? É isso, né? É isso. Se Deus quiser, é isso. É isso. Vai lá, Tatiosh. Fire Blast. Tá no play. Draw. Beleza. Beleza. Tô fazendo aqui uma paunice. Paunice. Tá. Vou pagar uma qualquer aqui. Tô fazendo... Meu... Soaring. Cinco manos ainda? Três... Cinco manos ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, não, tem seis manos. Três. É. Seis manos, tive tom da massa. Tive... É, sim... Próximo turno vai começar a política, hein? Seguinte, crianças. Seguinte, crianças, votação agora na tela, acompanhando aí. Seguinte, vocês têm que votar aí entre... Entre como é? Evidência, evidência ou suborno. Pra cada um que votar evidência, eu crio, eu investigo e pra cada um que votar suborno, eu faço um tesouro. Olha, eu voto em suborno. Então, eu vou fazer um tesouro. Pronto. Como eu posso votar uma vez adicional, eu vou votar suborno mais uma vez. Meu Deus. O cara veio com um deck de colocar token e o comandante teve que colocar token e ele não arrumou as tokens do comandante. Fire Blast, vou ter que te demitir, Fire Blast. Na moral. Ah. Fábio. Evidências. Evidências? Evidências. Claro que eu sou de minha evidência, sim. É isso. Nanda. Evidência. É isso. Evidência, Thiago. Evidência, o hino nacional brasileiro, pô. No karaokê você canta o quê? É isso, Evidências. Evidências. Ai, ai, ai. Tá. Choro bola, então... É isso. Feito isso, estou passante. Pô, dá até pra tu sacrificar esses dois tesouros aí e uma evidência pra tu... Já comprou a carta. Eu passo, eu tô castando Despertar de Valakult. Jesus, o que que é isso? Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Eu coloco qualquer número de cards da minha mão no fundo do meu grimório e depois eu compro aquela quantidade de cards mais uma. Boa. Vou botar uma, duas, três no fundo e vou comprar quatro. Que isso, é o compras. Dois, três, quatro. Pô, isso é bom, né? No comando, né? Nossa. Aham. Nossa, claro, na mão. Maneira. E é um terreninho. Terreninho atrás, que precisar. Melhor coisa que a Uisés fez foi esses terrenos modais, cara, que são mágica do um lado e terreno do outro, velho. Muito bom, muito bom. Agora o drausinho do turno. Velho good. Estou baixando mais uma montanha. Como é que o Moisés está acabando com a vida das pessoas que têm toque. É isso. Ah, todos os meus decks, todos os terrenos são diferentes, imagens diferentes, todo jeito diferente. Eu acho que é mais difícil fazer isso do que pegar tudo igual, não é? Exatamente. Eu estou chamando o Toráfio para o campo. Chama, 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 chama. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passei. Eu passei. Um, quatro, cinco, seis, passei. Drausio. Olha, isso é muito bom. Vou descer um Path of Ancestry. Nice. Vou pagar três, tendo uma verde. E vou descer um elo elemental. Esse é aquele que compra carta quando baixo o bicho grande? Toda vez que uma criatura com poder igual, superior a três, entrar no campo de batalha, sob meu controle, eu compro um carta. Prista. E é isso. É isso, tem certeza? É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Acabou. Pô, agora eu estou pensando seriamente em... Ah, cara, eu vou fazer isso aqui. Eu, no passe, vou pagar um de vida adicional, uma azul. Põe. E eu vou dar um brainstorm. Vou comprar três cartas e colocar duas da minha mão no topo do meu grimório. É o... Não fala. É isso aí, amigo. É... É uma de bota, gente. Caraca, isso é maneiro. Tá, calma. Deixa eu pensar aqui. Graças à comunidade de Diário Plenalto, agora essa transmissão está sendo recomendada para dois novos espectadores. Dois? É. Pô, que legal. Obrigado aí, Twitch. Tamo junto. É isso. Duas pessoas logo. Ah, cara. Ah, cara. Mano, eu só tenho mágica escrota na minha mão. Só que... Você não tem mana para castar elas. Não, não. Tem mana para fazer tudo. Só que nenhuma delas é interessante agora, tá ligado? Todas elas são uma bosta. E eu castei esse brainstorm. Eu sei que nos próximos turnos eu só vou comprar isso, cara. Pô, que saco, velho. Eu tenho que botar duas no topo, não é isso? Isso aí. Isso, cara. Você vai botar na funda, eu não digo não, mas tudo bem. Pô, mas aí eu estaria roubando vocês, né, amigo? Tá, vou desvirar aqui. Caralho do Paziera. O Tvitch é... Cara, seis barra seis, mano. Caralho. Ele sente um ar de três. Tvitch é bombadão. Caraca, cara. Eu vou fazer um Molten Slag Hip. Adicionar uma mana em color. Ou pagar um vira, coloco o marcador de carga nele. E aí pagar um... Remove X marcadores de carga. Adiciona X mana em combinação de vermelho e preto. Aí a grande questão é... Se eu bato com Abaddon... Eu vou poder fazer o Cascade, né? Ah! Pô, Tiago, é isso. Que aí o Cascade, ele vai coisar... É, é isso. Gente, eu vou fazer... Eu vou pro combate, então. Então, vou atacar... Infelizmente, a única pessoa que não pode se defender. Tá, bate cinco. E aí eu vou fazer esse... Essa mágica aqui. Saúde. É os pirras? É os pirras. Vou fazer essa magiqueta aqui, ó. Uma azul, uma vermelha e uma em color. E aí eu vou fazer... The Lost and the Damned. Calma aí. Spells you cast from your hand. Ah, legal. Qualquer spell, né? Então, beleza. É um encantamento. Deixa eu ver se o Spell Table vai pegar essa bosta. Provavelmente não, né? Não. Não vai. Não tem as cartas novas, né? The Lost and the... Vamos ver se acha aqui. Toda vez que um terreno entra em campo de batalha sobre o meu controle de qualquer lugar sem ser... Sem ser da minha mão. Ou eu com um geral mágica de qualquer lugar sem ser da minha mão, eu crio um token 3-3 Red Spawn. Beleza? Aí isso aqui vai ter cascata. Então eu vou cascatear pra dois ou menos. Não tem, mané. Gente, por que que... O que que houve com o Spell Table que eles não botaram até agora? É... As cartas. Tô tentando ver aqui tuas cartas e não vem. Não vem, pô. Não vem. Ó. Vamos lá. Custo... É custo dois ou menos. Eu vou fazer aí. Terreno. Cara, custo... Quase dois meses pra usar Spell Table e... Custo dois ou menos. Tá, eles mandam a indulgência. Tá aberto ainda. Então vou conjurar um talismanzinho. Continua rampeiro. Rampeiro que só. E vou colocar o... Esse que foi revelado, mas foi conjurado pro fundo. E eu tô passando, menino. Fire Blast. Deixa eu pensar aqui no negócio. Hum. Eu penso. Estoura. Estoura. Boa noite, Nipunk. Como é que tá? Seja muito bem-vindo aí. É, dois... Dois é melhor que zero, né? Vai ter. Tô sacrificando aqui... Tô sacrificando... Pagando dois, sacrificando uma pista, tô comprando uma cá. É isso. Meu turno. Evidências. Tô comprando aqui. Ih, rapaziada! Ih, rapaziada! Vou fazer aqui um pantano. Ó, tu não me vem com essa festa da democracia fake não, hein? É. Tu não me vem com essa festa da democracia fake não, tá? Tiago, Tiago, Tiago. Lá, velho. Tô aproveitando de pessoas incautas. É o quê? Tô aproveitando de pessoas incautas. É, é. Vou pagar doisão aqui. Ah. Tô fazendo o meu camaradinho aqui, ó. Meu amigo Brute Keeper. Toda vez que eu finalizar uma votação, cada jogador que votou contra mim perde dois de vida. Você é muito fascista, né, cara? É. É assim que a gente descobre, rapaziada. Vamos ver pra fase de combate. Tô batendo aí no nosso amigo Moisés, que é um presentinho de aniversário. Ih, obrigado! Seis de dano, meu amigo. Trigger aqui do... Do Tvitch. Eu tô votando em... Suborno. Então eu tô fazendo um tesouro e vou botar suborno mais uma vez. Daí, Moisés, o que você vai escolher? Evidências. Evidências. Eu tinha evidências sempre. Não tem nem que perguntar. Vai arrumar na cadeia, né? Quer tesouro? Quer roubar o tesouro dos outros, safado? Nanda. Nanda? Nanda? Evidências. Evidências. E Thiago? Evidências, meu amigo, é isso. Eu tô com cinco pistas no campo. Show de bola. Tá. Feito isso... O que eu vou fazer? Deixa eu só contar. Tá. Eu vou pagar quatro, cinco manos aqui. Ah, terminou a votação? Vocês três pedem dois de vida, tá? Aham. Tô pagando cinco aqui. Tô fazendo o armário do Conjurador. Isso aí não é legal não, jogador. No início da minha endstep, eu posso exilar a criatura que eu controlo e retorno ela pro campo de batalha sobre o meu controle. Estou movendo pra minha endstep, estou brincando aqui o nosso amigo Tivit, ele volta pro campo e eu faço a mesma pergunta. Estou fazendo aqui dois votos para... Peraí, 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 peraí. Um, dois, dois... Vou resp... Não, peraí, vou responder? Caralho, não consigo nem... Não consigo... Não consigo responder não, rapaziada. Eu queria responder aqui. Ai, porra. Ah, eu tô votando duas vezes aqui em suborno. Tô tendo pra quatro tesouros aqui. E pode mandar três evidências aí, cara. Ninguém vai votar em suborno, eu sou trouxa. Que isso. Todo mundo vai perder vida. Ah, então você vai perder dois de vida aí. Tá. Feito isso, eu tô passante, galera. Pode seguir. O inimigo em comum, não é mesmo? Ai, rapaziada, gente. É, temos o inimigo em comum. Esse inimigo aí é o presidente da mesa, é isso. Com certeza. Dral. Eu estou baixando uma... Sine Rock No. Quando ela tem hideaway, refúgio, né? Então, vou olhar as quatro cartas do topo do Grimório. Uhum. Vou exilar uma. Uma. É. Esse aqui. Exilada. E aí, se eu causar em torno 7 de dano ou mais em um oponente, aí eu posso gastar ela... De grátis. Posso usar essa habilidade e gastar ela de grátis. Ah, tu tem que usar... Tu tem que virar land, né? É, tem que virar land e pagar um vermelho. Tá, beleza. E aí... Fazer o seguinte. Vou baixar... Uma... Gorgon Flay. Dá mais e mais no Italk Mortífero pra criatura equipada. Ok. Eu vou equipá-la no Toral. Vai Toral alguém na porrada. Ih, ó. Paz. Porra. Deixa eu fazer um teste aqui pra E-Blash. Vai lá. Eu tenho que atropelar. Só detalhe. Eu tenho que atropelar, tá? Eu vou perguntar, você tem certeza disso? Absoluta. Sem a menor dúvida. É, não tem não. Você tem certeza disso? Absoluta. Já foi. Já foi. Quanto que ele tá total? 6,5. 6,5? Toque Mortífero atropelar. 6,5 atropela? Eu vou tomar os 6. Então, tá. Caraca, moleque. Toda vez que uma criatura ou o Planeswalk que o companhia de controla receber excesso de dano que não seja de combate, esse cara dá a quantidade excedente a qualquer alvo sem ser aquela permanente. Caraca. É, agora tu... Só uma coisa. Ele tem Toque Mortífero agora. Tá. Ih, cara. Ih. Pode jogar. Ih. Gratação. É, foi. Aí. Graus. Isso é muito bom pra mim. O Draw? Vou descer uma planície. Vou pagar uma, duas, três brancas, sendo que uma é do Path of Ancestry. Aham. E mais três quaisquer. Esse Path é bonito, hein? É, do Secret Lair. Fala, Lipuk. Se eu deixei de fazer conteúdo sobre lore? Não, mano. É que agora no canal eu tô tendo alguns dias específicos pra produzir conteúdo, tá? Toda segunda-feira à noite é o dia do Mesão de Commander com os apoiadores do canal. Inclusive, a galera que tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, se quiser apoiar o canal, tá o link na descrição do Apoia-se, tá? Apoia.se barra diário planinalta. Você pode se tornar apoiador do canal e jogar o Mesão de Commander aqui às segundas-feiras comigo e depois ter o vídeo aqui no YouTube. E pra quem tá na Twitch, pode mandar aquela exclamação. Apoia. E fazer parte desse grupo lindo, né? De pessoas maravilhosas. Oi? Vou descer um Jarot. Eita, gatinho? Toda vez que ele bloqueia, ele ganha mais sete, mais sete, até o fim do turno. Eu pago uma branca, ele ganha proteção da cor da minha escolha até o fim do turno. Eu vou dar Scry. E vou dar Meldral. Gostei muito do Meldral. E aí, que gato ignorante, hein? É, não, o Jarot é. E aí, eu sou obrigada a passar porque não tem raste. Infelizmente, né? Ó, no passe eu vou pagar uma incolor aqui e botar um marcador de storage na Molten Slaghar has Reynons. Gente, olha a gata sexy. Deixa eu ver se dá pra vocês verem daqui. Caguei. Caguei. Oh, meu Deus. Vamos lá, vou comprar. Ai, cara. Terrenos, né? Por que não terrenos? Acho que eu vou fazer uma maldade. Faz, 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 faz. Ah, aqui é pra você. Acho que eu vou fazer uma maldade. Meu bicho nem entrou destruído, coitado. É o quê? Meu bicho nem entrou, já vai ser destruído? Não, 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 não. A maldade não é com você, provavelmente é com você. É óbvio. Mas eu vou te perguntar, você tem certeza que vai fazer essa maldade com mim? É óbvio, amigo, é óbvio. Você não acha que você está... Você não acha que você escaralhou um pouquinho a mesa, não? Você não acha, não? Vai pra roca todo mundo. É, porra. Tá maluco? Cara, eu vou meter o louco. Deixa eu só ver se tem um mana pra isso, tá? Você vai meter o louco mesmo, Thiago? É... Quanto que tem que dar? Pagar três a mais? Caralho, três a mais é muita coisa, rapaziada. Tem que pagar três a mais, hein? E aí, um, dois... Pô, aí eu não consigo fazer tudo que eu quero, não. O Moisés, eu posso dar só uma catucadinha aí, só rapidinho, mas eu prometo que eu vou lidar com as coisas ali do amigo. Ó, vou catucar cinco, mas o Moisés. É o Catucas. É o Catucas. É cada mágica ou é a primeira mágica? During a Turn, Spells. Spells? Rapaz... Rapaz... Ah, tá. Pô, mas eu só... Tá, sou burro, né? Beleza, não, beleza. Beleza, beleza. Tá. Catuquei ali o Moisés. E aí... Seus argumentos é somado, né? Se tu tirar de todo mundo assim... É, mas aí não vou estar conseguindo tirar de todo mundo agora desse jeito. O que eu posso fazer aqui, rapaziada, no momento... Pô, se bem que... Putz, eu acho que eu... É, eu vou ficar com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pô, por incrível que pareça, eu tô com pouca mano. Ai, 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 ai... Eu acho que eu vou fazer o seguinte... Eu fiz besteira, não devia ter te batido não, mas... Ah, cara, eu... É o problema maior, né? Fazendo merda que se aduba a vida, cara. É isso, cara. Não, é porque... Porque, olha só, pensa comigo. Eu acho que o amigo... Ô, Fire Blast, tu tem mana pra fazer o bicho na volta, não tem? Tenho. De sobra ainda. Aí ele vai, tipo, fazer, ele vai entrar, ele vai votar e o armário do bom jurador vai coisar de novo. Mas, Thiago, ele vai fazer isso independente, porque é no ataque também. Pelo menos você vai fazer ele gastar mana. É verdade. Ele faz no ataque também, não adianta. É verdade. E aí, pelo menos, ele não entra também com ímpeto, né? Não bate ninguém nesse turno. É. Cara, eu vou pagar seis, então. Seis. E vou dar um Chaos Warp no Tivit, beleza? Beleza. Aí eu... Vai fazer o de comando e revela o topo, é isso? É... Revela o topo... Se for permanente, você coloca o campo. Oi? Oi, Fernanda? Você pode... Posso dar... Tá? Pode. Eu acho mais interessante dar no que faz a gente perder vida quando a gente vai contra ele. É, aqui dali eu consigo resolver. Ah, então... Ou pode ser no armário do bom jurador também. Eu acho que o armário do bom jurador é muito pior. É pior, né? Uhum. Tá, então eu vou... É, eu vou dar no armário, então. É isso. Boa. Boa ideia. Exila? Exila? Exila. Não, é... Embaralha no Grimora. É. Caralho, já pensou se ele embaralha isso e depois revela no topo isso. Aí... O armário... O cara quase me bateu. Ah... No armário, tu não precisa pagar os três adicionais. Mas... Ah, é ver... Hum... Então ficou bom, hein? Realmente ficou bom, então, hein? Pô, obrigado, Leandro. Só que calma aí. Antes disso aí, ô Fari, mas você já tá fazendo. Eu vou revelar cartas do topo até revelar dois ou menos. E... Pequeno teste. Pera, Magic Lelele... Que isso, gente? A Magic Lele tem o... Tem o... Tem o doppelganger, agora tem a irmã gêmea. É Magic Lelele. Magic Lelele, muito obrigado. Pera, Magic Lelele é a Magic Lele? É a Magic Lelele. Não é, Fari. Mentira. Caralho, na moral, você precisa me explicar. Ela faz o perfil no TikTok, a Magic Lelele. Lelelele. No YouTube. No YouTube é Magic Lelelelelelele. Ela usa isso pra poder farmar no sorteio. Gente, pera aí. Deixa eu fazer a cascata aqui, beleza? Vou fazer a cascatinha aqui, ó. Seu Swamp. Custo cinco. É dois ou menos. Ó, um. Wayfathers Bubble. É um artefatinho que eu pago dois vírus, sacrifico ela, procuro por uma Basic Land e coloco no campo de batalha virada. Ô, Thiago. Oi, querido. Thiago. Ela tá com o Magic Lelelelele, porque ela quer farmar em sorteio. Você não tá aqui dentro da Visionária. Entendi. Lelelelelelelele. Lelelelele. Ô, 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 Lelele. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vinda, querida. Como é que você tá? Saudade. É, pronto. Você revelou já ou não? Não, eu tava esperando você. É agora. Então vai lá. Ah, eu fiz um... Um negócio que, como eu conjurei uma mágica do... Né, de outro mundo, eu faço uns... Pau. É o Revelas agora, meu amigo. Vai. É agora, hein? Não é permanente. É agora, hein? 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 É permanente. É três, hein? Ah, não é permanente. Caralho, esse olho. Não, papera, bota na mão. Rede de espionagem. É, bota na mão, não. Não, deixa no topo aí. Se for... Ó, você revela a carta. Se for a permanente, claro, cumpre o atalho. É, fica no topo. Fica no topo. É isso. O que que esse bagulho faz aí, esse olhão? É... Humana azul, eu olho a mão do jogador alvo, o card do topo do grimório daquele jogador e as criaturas voltadas para baixo que ele próprio controla. Então, os quatro cards eu topo do meu grimório e depois eu coloco os de volta em qualquer ordem. Pô, carta maneira para jogar no Spell Table, né, amigo? Parabéns. Exatamente. Bora jogar o mesão amanhã. Vamos jogar com uma galera que estava na nossa live. Amanhã eu faço live no canal da Red Dragon Brasil, Lele. Eu vou estar de seis até as dez da noite lá. Aí, pra mim, terça-feira fica complicated. É... Eu vou fazer o... Hã? Não pode não saber isso. Oi? Agora, com esse tanto de Lele, eu fiquei com um pagode na cabeça. Olha, ó, eu vou falar um negócio aqui. Aí, eu vou precisar da ajuda do Moisés e da Fernanda. Ó, eu posso... É pra ser filho da puta? Conte comigo. Não, amiga. Amiga, ouça primeiro. Eu posso tirar aquele bicho ali que dá menos de dois vidas quando a gente vota contra o Fire. Só que aí eu vou prejudicar você também, Fernanda. Eu não vou prejudicar o Moisés porque eu não tenho como. Mas eu vou prejudicar você. E aí, você pode ficar chateada. Você vai me... Não entendi o que você falou. Pode me prejudicar? Pode? Tem certeza? Mas você está certa disso? Você está certa. Pode ser aquela coisa? Põe os anéis, fica os seus dedos. Ah, então... Então, é isso. Gostei, gostei. Três aqui e mais três. Eu vou perder um de vida. E eu vou conjurar o The Horus Herese. É uma saga que diz o seguinte. No capítulo 1, pra cada oponente eu ganho controle de até uma criatura não lendária alvo que aquele jogador controla enquanto o Hora da Heresia permanecer em jogo. E aí, no segundo capítulo, eu compro uma carta pra cada criatura que eu controlo, mas não possuo. Que não é minha, né? Que eu possuo, mas não é minha. É... Não, que eu controlo. É, que eu controlo. Fala, vocês entenderam. E no terceiro capítulo, começando por mim, cada jogador escolhe uma criatura e aí destrói cada criatura escolhida dessa forma. Caraca, isso é legal, isso é legal. É isso. Então, eu vou... Conto uma carta lendária. O Géria de lendário? É. Ah, então é isso, Tatiocha. Eu vou pegar só seu bicho aí, seu... Beleza. É esse bicho aí. E... Pensa pelo lado bom. Quem botar contra você perde dois de vida. É isso, é isso. Mas como eu e Moisés e a Fernanda estamos botando junto, então é isso. Vai lá, tá jogando. É isso. Eu esqueci que esse gato era lendário, é verdade. Eu dei um Tepson aqui. Vou cobrar... Uma carta. Até pensei, queria dar uma lagada aqui, feio. Lagoa, laguai. É... É o seguinte, eu vou fazer uma mana aqui. Uma mana é assim. Quantas cartas na... Quantas cartas na mão, Thiago? Eu só tenho duas, amigo. Eu tô fazendo muita lagada. Moisés, quantas cartas na mão? Duas, três, quatro... Cinco. E a Fernanda? Seis. Caraca, só eu que... Vou pagar um, eu vou olhar a mão do Moisés. Manda pro WhatsApp pra ele. É, dá pra eu desligar o vídeo de vocês. Dá, dá sim, dá sim, dá sim. Dá? Dá. Lê, 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 lê. Que isso? Que bagulho roubado. Como que foi isso? Caraca, esse senhor bloqueou você. Que isso, rapaziada? Caralho, como é que foi isso? Como é que foi isso, Fernanda? Sabe? Não, eu sou uma tia de 96 anos. Me respeita. Vê se tu consegue visualizar aí. Consigo, consigo. Visualiza as maldades que tem nessa hora. Porra, anti-entretenimento essa... Revela o topo. Você tem que revelar o topo pra mim também. Ah, cara. Topo? É. Tu acha isso justo, Fernanda? Nem um pouco. É o menor acho não. Beleza. Beleza. Show. Pode devolver as coisas. Aí eu olho as quatro do topo e devolvo qualquer ordem, tá, gente? Ah, tá. Você faz o Scry 4? Tu faz o Scry 4 por custo 1? Aham. Caralho. E vocês reclamam de mim? Será que eu devolvo um... Não é Scry 4, né? Eu devolvo... Eu olho os quatro. É tipo um pré-ordem do maluco, né? Não, calma. Pré-ordem tu compra. Não, pera. Eu tô falando merda. Tu dá Scry 4. Tu olha a quatro do topo, devolvo qualquer ordem, não é isso? É, qualquer ordem. É tipo... Profundeza de Halimar. É, só que Profundeza de Halimar e o trancampo virado joga três, né? É. Eu falei tipo, não falei que é igual. Aí! Cavalo! Galerinha, 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 galerinha. Difícil, hein? Caraca. A vida é difícil, meu filho. Enfim. Quer mexer com política e quer que seja fácil? Esse negócio é difícil, eu já saí da vida de engenharia cível. Não quero mais saber. Eu vou pagar quatro manas aqui. Eu vou fazer a menina Arkelmante aqui. Vou devolver visões multifacetadas pra minha mão. Beleza? Uhum. Tô fazendo aqui três manas. Eu tô... Recastando visões multifacetadas. Uhum. Beleza? Uhum. É o seguinte. Visões... Visões multicacetadas. Vou revelar aqui as dez do topo, tá? Tá bom. Into the Royal. Ruim. Under End. Não sei o que você faz. Ilha. Ah, Under End, ah. Boa. Swamp. Boa. Coelho do Relicário. Boa. Espéria do Comandante. Boa. Desertos Calcinados. Boa. Planície. Boa. Ornitóptero do Paraíso. Ótimo. E Elisa Co. Boa. Boa. Isso aí deu bom, hein, família? Metade terreno. Né? Menino Moisés. Ornitóptero? Lindo, pô. Lindo. Nanda. Pode ficar com a espera. Ah, isso aí me fudeu. Tiago. Eu acho que eu vou ter que escolher a Elisa. Calma aí. É, Constrador 2-2-2, Zé Ftouch. Toda vez que eu tenha que escolher o seu controle morrer, cada opoente perde o de vida. Cara, eu acho que eu prefiro isso do que os outros dois, que os outros dois aralham, né? Tira o rupicho, né? É isso. Ai. Ai, caralho, bati na minha mesa aqui. Meu Deus. Eu senti a dor. Ai, tu sentiu, né? Eu deu um soco na mesa, é isso. Ai, ainda bem que ele soou o joelho. Pô, ainda bem. É, eu não sei. É, acho que sim. Minha gata tá conversando comigo sobre o jogo, porque eu entendo muito mais desse deck do que eu. Vai sentindo. Conhece os pares dela. Eu vou. Vou visitar o Tiago aí. É o Visitas. Tem alguma coisa que eu vou? 2, 3, 4, não. 5, 6. Então, né, vou tá só o negócio. Eu vou botar aqui... 2 tesourinhos. Moisés. Já perde 2 de vida aí, pai. 2 de vida, né? Mais 3 tesouros pra conta? Ou, mais 3 evidências pra conta? 3 evidências. Eu tô na evidência. Segue. Viu nessa loucura De dizer que não te quero. Tô pensando aqui. Uma parada. Pera, aí no caso... Tiago, tu pegou o grande keeper pra ti, né? Sim. Então o Fedest vai tomar 4 e nós vamos ficar sussa. Não, 4. Não, 2. Eu tomo 2. É o Tiago que não votou. Ou eu que votei contra o Tiago. 5 que os jogadores acabam de votar. Cada oponente... É, não, é. Tá, tá. Não conta 2 vezes. Para o Jogador, 2. É, tá certo. Calma lá, Jogador. Calma lá, calma lá. Cacau. Calma lá, Jogador. Vou sacrificar um tesouro aqui pra fazer o... Não, não vou sacrificar, não. Pagar 2 aqui e fazer o Renato Alpera do Paraíso. Bom. Feito isso, estou no Passas. Pode ser que o baile. Bom. Tiago, suas criaturas tudo voa. A minha nenhuma voa. Não, que bosta. Que bosta. Também acho. É. Geral. Que bosta. Concordo plenamente. Rapaz. Agora é o momento de atacar o Jogador, ao fim. É. Brilha. É verdade, dá pra atacar com ele. Eu vou baixar. Eu vou fazer o seguinte. Estou pagando 3 aqui e estou baixando um banho cheio de hard. E aí eu vou fazer isso mesmo. Então, toma aí mais um toral feio de 6 aí pra ti, ô pai. Tem certeza? Segura essa brincadeira aí. Tá, eu vou bloquear, ele desacorda e os dois morrem então. A minha também tem death touch. Tranquilo. Aí passa... São seis. Passa quatro. Quatro, ponto. Vai pro cemitério? Dois meses sem jogar. Aí eu vou equipar aqui e deixar o WanchedHart.com aqui pra ele jogar. Tepson. Draugio. Vou descer uma floresta. Vou pagar um incolor. Descer um Solring. Vou pagar uma branca e uma verde. E vou descer um chamado de ladanze. Hummm. É o chama. Chama, chama, chama. Vou procurar um bichinho muito fofinho. Hummm. A cabeça porra. Caralho, como é que ela fala com o bicho? Ainda bem que ele tava com água na boca. Não, não. É você, não. É você, não. É você, não. É você, não. Gente, vai ser a última carta que eu vou achar. Só porque eu quero muito usar essa carta. Nunca consegui usar. Achei. É um Glunt. Grunt? Glunt. Ah, tá. Glunt. Não é como o Grunt roubou o Natal, não. Ah, tá. Tá, depois eu embaralho isso aqui. Ah, não. Não posso, porque eu tenho que fazer... Não, não vai dar pra eu fazer mesmo. Depois eu embaralho isso aqui. Isso vem pro cemitério, isso vem pra minha mão. Então, vou pagar uma branca, uma verde e uma qualquer. Uma branca, uma verde e uma qualquer. E vou descer o Glunt. Vocês sabem o que ele faz? Não. Ele tem voar. No início da Minim Step, eu escolho um jogador. Aquele jogador coloca o marcador mais um, mais um, na criatura que ele controla. Eu escolho o segundo jogador, que compra uma carta. E eu escolho o terceiro jogador, pra criar 2x1. Caraca. Friend, muito amigo. Né? E aí... Vamos à parte boa, que é o ataque. Tô te batendo com o Jared aí, ô Fire Blast. Como eu tenho o árabo, ele tá 7x10. Meu Deus! 7x10. O que que o árabo faz? O árabo dá mais 3x3 na zona de comando aí. E quando ele é bloqueado, ele ganha mais... Mais 7x7, pô. Não, quando ele bloqueia. É quando ele bloqueia. É quando ele bloqueia. É quando ele bloqueia. É. Eu vou bloquear aqui no Ornithoptero. Tem que atropelar? Não, ainda não. É a função dele. Vou bloquear aqui no Ornithoptero. É o Champas? E aí... Tô terminando aqui de embaralhar meu deck. É um belo de um tapa. É um tapinha. Tapinha não dói. É... Um tapinha não dói. Novamente, gente. Pro Ornithoptero doeu. Coitado do Ornithoptero. Pessoal. Eu vou dar os marcadores mais um mais um pro Moisés. Tá. Vou encher de rastro, tá? 4x4. Vou me dar um draw. Ah, que draw lindo. E vou dar dois tesouros pro Thiago. Que isso. Humilde. Olha aqui, ó. Ó. Você me deu dois lumitesourinhos. É isso, pô. E o flash vai ser excluído sempre. É só isso. Caralho. Lembrarei disso. Lembrarei disso nas próximas eleições. Tá bom. Aí eu passo. Próximas votações, né, amigo? Isso que eu não faço deck desse tipo, cara. Tá. Vou... Vou desvirar aqui. Minha galera. E aí, eu vou... Lembro que você tá dando presente pra vocês, viu, criança? Ó. Vou pra segunda... Segunda história. Segundo capítulo aqui do... The Horus Heresy. Eu vou comprar uma carta pra cada criatura que eu controlo, mas não possuo. Então, como eu controlo a criatura do Fire Blast, vou comprar uma cartinha. E aí... Vou responder. Responde aí, amigo. Vou sacrificar aqui um tesouro... Um tesouro, não. Uma pista. Ah. Pra comprar uma carta. Tá. Beleza. É isso? Tem mais alguma coisa? Pode ir. É só comprar uma carta. Ah, tá. Obrigado. E eu vou comprar do turno aqui. O que que é isso aqui? Loopitibibibibibi. Loopitibibibi. Constru... Ah... Ah. Vou fazer esse carinha agora, folks. É... Vou jogar um Tempo do Falso Deus. Viro adicionando duas manas. Tive a pena, se eu tivesse cinco ou mais terrenos. Aparentemente, eu tenho. Estarei movendo Para a fase de combate E eu vou bater na única pessoa que eu não ataquei até agora Estou sendo Democrático, batido na Fernanda Batido no Moisés, agora estou batendo No Fire Blast, 5 atropelar amigo Sendo demográfico Demográfico Exatamente Estou bloqueando aqui Esse bicho é quanto? Um, dois Passa? Passa, três Um, dois, três Eu devia ter batido com os pau também Sou burro, né? Diria Tudo bem, eu sei disso Muito obrigado Não queria falar nada não Tá bom, cara, não precisa Já entendi que eu devia ter batido Com o bicho a mais aqui Cara, pô, que saco, velho Eu sou Passa jogada errada Eu vou pagar quatro Porque agora é só Mais que é com três ou menos Tem cascata Eu não tenho nenhuma mais que com três na mão Eu vou pagar quatro Eu vou fazer o Slopity Byri Piper Eu pago dois viros Sacrifico a criatura Próxima criatura Próxima mais de criatura Que eu conjurar Nesse turno Tem cascata E eu acho que eu vou fazer O famoso Passas É isso Vai, Fire Blast Seja feliz, meu amigo Vamos lá, né? Vamos tentar ser feliz algum dia Algum dia Meu filho, isso é uma ilusão Felicidade é uma ilusão? É Entendi Deu um draw aqui Deu um draw É azulável É azulável É É É Complicou minha vida Bastante Eu vou Pagar quatro aqui Tentar fazer um Sakashima Sakashima Antlers Copiando o Tivit Que isso, jogador? Então vai entrar aqui O Tivit E vai trigar o ETB dele Que isso, jogador? Agora tem dois Tivit No campo É Eu vou fazer um tesouro E mais um tesouro Bom de evidências, né? É Peraí Deixa eu pensar aqui Peraí Ah Yumei Sakashima Tá Caralho Ok Você vai fazer o Votas, né? É Bota dois tesouros aí E três E três pistas E perde dois de vida Não É É isso, né? Ou vocês querem dar mais? Não, não Sempre nas evidências É isso O grupo tá fechado, rapaziada O grupo tá fechado nas evidências É isso Que isso, gente Tá bem? Tô Eu ainda não vou ver pra fase de combate, certo? Ainda não Acho que não Você não falou nada, pelo menos Eu poderia ser muito maldoso Mas eu não vou fazer isso Mas seja 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 maldoso Você tá jogando com o deck de política Você tá jogando com o deck de política e não quer ser maldoso, porra? Eu vou fazer uma conta aqui Eu tenho que fazer uma conta Fazer conta Fazer conta é pra quem bloqueia, né? Não pra quem ataca Não, tem que fazer conta que vai dar um bagulho muito doido Socorro, Jesus Socorro, Deus Caraca, vai ser muito engraçado Ai, peraí, 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 peraí Já abri a calculadora aqui Meu Deus O cara vai abrir a calculadora Porra, não tô acreditando Não estou acreditando isso que eu estou ouvindo, rapaziada O Lolo não vai abrir a calculadora Eu sou designer Eu não faço conta Também sou designer E eu faço conta bem Amiga Mas você, ô, Fernando Você é fora da curva, né? Você é designer Você é médica Você é advogada Você é... Não, arquiteta só Você é cat Cat mother Você... Você... Mas tu é arquiteta também, Fernando? Tu é formado? Sou Ah, legal E tenho curso técnico de música Olha isso, cara Caraca Caraca Só uma pergunta Suas primas te odeiam Não te odeio? Não sei Porra Toda vez que uma prima sua fizer alguma coisa Ela deve ter ouvido na vida dela Porque a Fernanda Não, não Eu sou fracaço aqui de casa, filho É o quê? Eu sou fracação aqui de casa Que isso Essa galera não sabe o que é o sucesso Minha irmã com 15 anos Passou na UFMG em seu lugar geral Cara É Tá, eu vou fazer uma maldade muito maluca aqui Beleza Mas é pelo entretenimento A pergunta é Qual a porcentagem da possibilidade de você errar essa maldade aí? Não, não tem como eu errar Ah, então tá bom A possibilidade é Eu fazendo isso Eu posso... A possibilidade é Eu fazendo isso Eu posso ganhar o jogo agora Mas eu não quero ganhar o jogo agora Então eu só vou bater e aleijar todo mundo Tá bom Entendeu? Mas vai ser divertido Porque vai ser um flavor engraçado Tá bom Eu acredito Quatro Seis manas aqui Tô fazendo Cyber Drive Awakener Tiago conhece muito bem Porque é o deck da Kotori Ah, e tu acha que eu conheço as cartas, né? Assim, de cabeça É... Ou duas vezes... Pode falar Outras criaturas de artefato que eu controlo tem voar Quando ela entra no campo de batalha Até o final do turno Cada não criatura de artefato que eu controlo Se torna uma criatura de artefato Com poder de resistência 4-4 Aí... Aí é o mamas, né? E quantas pistas eu tenho? Treze Treze Boa, boa, boa Treze pistas Justo, justo Treze pistas 4-4 com voar Seguinte, eu estou batendo com seis em cada um de vocês Totalizando 24 de dano Calma Ah, quatro, é Vinte e quatro, é Não, pera Se você ter treze Como é que tá batendo com seis em cada um? Eu só quero bater com seis Não, pera É, mas tu não pode bater com seis em cada um, cara Não, pera, pera Não, pera Bugou! Bugou! É isso, amigo Pega a calculadora de novo aí, cara Abre aí de novo Faz as contas Acho que quatro em cada um Tá em dezesseis Ah, socorro É Ah, pera aí, então Deixa eu fazer direito, então Amigo, tu tem Tudo 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 tem dois tesouros, amigo Não, eu gastei os tesouros Tá, tá gastado Eu gastei os tesouros Tá, seguinte Tá indo Três No Menino Moisés Cinco no Thiago E cinco na Amanda Cara, eu sei chamar de menino com 36 anos de idade É Pô, cara Fica feliz Deixa que Pera aí, deixa eu fazer as contas Olha o meu pouco de vida Vai, a conta Que é isso? É o Teferis Protection? Que a Fernanda Ô, Fernanda Teferis Out Gente, foi um acidente da gata andando no teclado Caralho Temos afinidades, cara Ô, Nanda Tem que tirar o dano, tá? Tirar agora A gente batia com cinco Cinco pistas Quatro, quatro Com voar E dá, a gente te dá, né? Tô com um monte de vida É isso aí Aí tu já tinha passado, né, Fai? Pode ir Pode ir Ó, dá pra matar o Fai agora, hein, rapaziada Dá? 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 Pera aí Deixa eu fazer conta aqui Só depende de vocês Dá pra matar Dá pra matar Mas aí, né É pra ele aprender Que No comando É Ou você ganha Ou você morre É isso Eu gosto do entretenimento Eu já ouvi essa frase em alguma série Enfim É a série da sua vida, Tiago Não, porra Caralho Então eu tô ganhando Pelo menos até agora Eu tô ganhando Enquanto eu não perder Tá bom Eu tô ganhando Por enquanto É É Seguinte É só fazer o meu Comandante mesmo E passar Ih, Moisés Ok, Antep Não consegue, né, Moisés? Não consegue Não consegue Graal Mas a gente tá devagar hoje Vou fazer um terreno Vou pagar Dois Três Quatro Cinco Cinco? Cinco com esse aqui, ó Vou descer o árabo Ixi Vou dar Scry E dar um Graal Nossa Vim pra mão E aí Vamos fazer as coisas direitinho Vou pagar dois Sendo uma branca Vou dar um Barzli Solidarity Colocar um Contador mais um mais um Em cada criatura que eu controlo Caralho 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 Peraí Deixa eu pegar meus dadinhos Basir Que eu não coleciono dado à toa Solidariedade de Basir E aí, vamos lá, eu vou pagar 3 aqui pra ativar o árabo. Então essa criatura aqui tá um 8, 10, ela vai virar um 16, 20 com trample. Meu Deus do céu. 16, 20 com trample. E aí, menino. Eu vou te atacar, Fire Blast. Caraca, moleque. Pensa o seguinte, você tá tomando isso aí e tu ainda tá vivo. Tá, vou blocar aqui. Tá, então passa 12. Boa 10. Não, passa 12. Boa 10. E no início da minha pique, eu vou colocar dois marcadores aqui. Olha só, end face. É. Vou dar dois tesouros pro Moisés e um drau pro Tiago. Que isso? Humilde. Eu vou excluir o Fire Blast, porque ele me deu um último dano. Eu não gosto dessa coisa de excluir as pessoas, isso é tronco. Ficou meio esquisito esse jogo aí, rapaziada. E dois tesouros. Caralho, que carta maneira. Se eu fizer ela, eu vou morrer. Caralho, muito boa essa carta aqui, cara. Muito boa. É... Sou idiota? Sou idiota mesmo? Uhum, uhum, uhum. Pô, let me think aqui, rapaziada. Let me think aqui. Pera aí, só um minuto. In the battlefield, in the jungle, in the fun, in the sturders. Caralho. E eu acho que vai dar bom, hein? Ó, vamos lá, hein? É... Desvias. Saga. Oi? É a saga. Então, a saga vai pro coisa 3, que é o trigger dela. Ela diz assim, começando por mim, cada jogador escolhe uma criatura e aí sacrifica a criatura escolhida dessa forma. Só que aí, uhum, eu vou responder isso aqui, ativando a habilidade do, uh, Slupity Bile Piper, né? Uhum, eu vou pagar 2, virar ele e vou sacrificar o bicho do Fire Blast, que tá comigo ainda. E até o final do turno, as criaturas que eu conjuro tem cascata, beleza? Aham. E aí, agora a gente, agora a gente vota. É, cada um vota num bicho, beleza? É, começando por mim? Começando por mim. Starting with me. É... With you. With you. With me. Eu vou votar... Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo. Eu vou votar no... Te vi, te foda-se. Nossa, ele saiu. Eu vou votar no bichão da Nanda, que tá muito barra muito. Tá. Moisés. Eu? É. Eu vou votar no comandante do Tiago. Ah, que isso, cara! Tá nervosinha. Peraí, peraí. O que, cara? O Sakashima é a cópia do Tivit, né? É. Não, vai o Sakashima. Coitado do Fire. O Sakashima. É, amigo, você teve a oportunidade de... É. E a Nanda? Eu tenho que votar alguém. É, amigo. Eu não sei em quem votar. Foi o Sakashima e o Tivit? É. Vota no comandante do Tiago. Lembra que eu vou conjurar ele com o Cascata, hein? Vota no seu comandante. Tiago, porque eu sou influenciável. Canalhas. Ai, ai, droga. Tá, beleza. Ok. Tá. Aí, agora eu vou... Comprar minha carta do turno. Ah, caraca, cara. Para, cara. Porra. Pô, não esqueci. Para, ô. Ah, para, ô. Para, eu. Esqueci de coisar isso aqui, né? Vou fazer o... Tem a turno aqui. Só compro isso. Queria bater em alguém, né? Mas aí, cara. Porra, ia foda, né? Cara, ia foda. Deixa eu fazer umas contas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Ah, eu teria que usar um, dois, três, quatro, cinco. Me sobram três ainda. Quem me vai entregar? Tu se emocionas. Quem me vai pedir que nunca me abandonas? Ai, cara. Cara, caramba, cara, cara, cara. Cara, caramba, cara, cara, ô. Exatamente. O que que eu vou fazer agora? Não sei. Nem eu. Eu vou começar pagando três. Aqui. E fazer o... É cada criatura a primeira. The next creature spell. Tá? A próxima mágica de criatura. Eu vou... Eu não vou fazer o comandante agora. Eu vou fazer o Talisman of Nurgle. Custa três. Ele é uma criatura. Dois, três, lifelink. Eu falei que é o bicho que podia me matar. No começo da minha endstep, se uma criatura morrer esse turno, eu compro uma carta e perco um de vida. Se sete ou mais criaturas morrer esse turno, ao invés disso, eu compro sete cartas e perco sete de vida. E aí eu vou fazer a cascatinha dele. Então eu vou revelar dois ou menos. e revelei a reverberante. Mentira, coro! Mentira, coro! Ok, isso é muito bom. É uma instantânea que diz assim, copie a... a máscara ou o feitiço alvo. Você pode escolher novos alvos. Então, como não tem nada na pilha antes, eu vou responder ela, beleza? Uhum. Aí eu vou pagar... Uhum... 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 Tá, pera. Eu não quero fazer nem com essa, nem com essa. Então... Ah, tem uma preta aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tô pagando cinco. E tô fazendo o Nurgles Conscription. Eu coloco uma criatura de um cemitério de oponente-alvo no campo de batalha sob o meu controle e aí exilo aquele cemitério. E aí eu vou dar o reverberante no Nurgles. Eu vou copiar o bicho que entra em campo e transforma os artefatos em criaturas 4-4 do Fire Blast. E eu vou trazer de volta o gatinho porque não tem nada no cemitério do Moisés, não é isso? Mas os dois cemitérios estão? Isso. Só tem o... Exilo os dois cemitérios. E aí como eu conjurei uma mágica do mundo invertido, eu vou fazer um spawn. E aí eu agora tenho cinco criaturas 4-4 com voar. Cinco criaturas. E esse spawn que não está coisado. Enjoado. Enjoado. É só artefato, não é? Nem encantamento também, não, amigo? Só artefato, amigo. Pô, triste, amigo. E agora? E agora? Vamos... Fala, sou eu da vida, sem você. É. E aí agora eu vou bater no Fire Blast com um spawn, três de dano. É... Oito no Moisés. E oito na Fernanda. E mais quatro no Fire Blast. Deixa eu ver. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. Não, fica com muita vida, né? Fica com cinco de vida no Moisés. O Fire Blast com três de dano está indo a sete? Está indo a sete. Tá. Oito no Moisés. Ele está indo a cinco. Só que eu vou bloquear. É voador? É, porra. Tudo tem voador. Ah, tá. Olha o Tchan aí, ó. Eu vou fazer igual você, Fire Blast. Podia matar logo dois e resolver esse pior no próximo turno. Mas olha que beleza. Ó, por que eu não mato logo dois? Né? Pelo entretenimento, Tchan. Pelo entretenimento. Pelo entretenimento? É, então é isso. Então é isso. Olha só, rapaziada. Fire Blast não matou a galera porque queria entretenimento também. Não vou matar a galera também, então. É, a Fernanda... Tô levando duas bichadas. Oi? Tô levando duas bichadas. É, tá levando oito, Fernanda. Na verdade, eu tô levando só quatro porque eu tô defendendo aqui no meu bichinho que eu vou. Não, então eu vou... Tá, então eu te bato com um a mais e tal, só pra ficar igual pra todo mundo. É porque eu tenho três pra bater em alguém, entendeu? Então, tipo, tô batendo três no Fire, oito no Moisés e doze em você, mas aí você bloca com um, né? E é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada. Quem que vai... Eu acho que vai ganhar esse jogo é o Moisés ou a Fernanda. É isso. Eu acho. Eu acredito. Aí, calma. Aí eu vou pro main end step, né? No começo da main step, se uma criatura morrer esse turno, eu compro uma carta. E eu perco um de vida. Se sete criaturas... Não, não morreram sete criaturas, não, né? Foram quatro que morreram, né? Então, eu vou comprar só uma carta. Perdeu de vida. E... Seja o que goi de oante. Vai lá. E eu lendo o nome da carta aqui, mano. Ai, trapizoba! Ganhou um samizada, moleque! Agradece aí, a Maitê. Cara, eu vou te falar, hein? Ah, boa. Essa foi... Top deck? Tarde, né? Ah, tarde. Graças a Deus. Tarde do que nunca. Vamos fazer o quê, né? Ah, Geonando! Pô! Mas, Geonando, o que eu falei pro pessoal é o seguinte. Você tem que fazer igual a Fernanda fez. A Fernanda, ela já tá... Ela sempre vem... Quando ela quer jogar, ela vem no meu inbox e pergunta quando que vai ser o próximo mesão. E aí, por exemplo, se você não jogou ou tem muito tempo que você não joga, eu coloco você no próximo mesão. Então, eu não tenho se segunda que vem vai ter, mas se tiver, Geonando, já manda mensagem pra mim no inbox, beleza? No PVT do WhatsApp, que aí eu já te coloco na lista. O negócio é todo mundo participar, todo mundo brincar. É isso aí. Cara. Hum, fala, cara. História esse monte de pista aí, você que comprou um monte de carta, pô. Até encontrar... Vou perder um de vida aqui. Ih! Pela afinidade por tokens. Ahn? Tô fazendo uma... Serpente do lixão. Caralho. O nome da carta é isso mesmo? É. Toda vez que um token entra no campo de batalha sobre o meu controle, eu viro a não-land permanente que o oponente controla, e ela não é desvirada até a próxima etapa de desvirada do controlador. Caraca. Junkwinder, é isso mesmo? Serpente do lixão. Eu vou fazer... Três... Três... Quatro, cinco aqui? Peraí. Dois, três... Cinco, manos. Eu tô fazendo... O... Lieutenant of the Guardian. Eita porra. Começando por... Não, peraí. Quando ele entra no campo, cada jogador... Começando por mim, cada jogador vota em... Força ou número? Força ou número. Se número... Se número tiver mais voto... Peraí. Se força tiver mais votos, eu boto o marcador mais um, mais um nele. E se número tiver mais votos, eu crio... Caraca. Um soldado barra um. Do token. Pra cada número de voto. Eu vou votar em número. Em número? Vou votar em... Vai, Moisés, é você. Moisés. Vou votar em número. Não, que número? Amigo. Força, véi. Amigo. Relaxa. Eu sei o que eu tô fazendo. Tu não sabe, cara. Ah, você é que não sabe o que eu tô fazendo. Nanda, ele vai virar o bicho, tá? Com o Junkie Winder, tá? Só pra você... Ah, se bem que tu vai... Eu não me importo com os bichos. Não, cara. Toda vez que o Tolkien entra no campo de batalha, você vira não-land permanente e ela não desvira durante a próxima etapa. Enfim, tá bom. Você fez seu voto. Nanda. Nanda? Força! Força, beleza. Eu vou votar com a Fernanda também. Força! Beleza, agora toma 4x4. É, eu tô virando o árabo. Árabo? É. E eu vou virar... Fala, Skybreaker! E eu vou virar o Toralf. Esse jogo tem que terminar. Ué? Ah, é. Tu botou duas tokens, é verdade. Duas tokens. Feito isso, eu passei. O Skybreaker, já vi as duas listas, curti mais a do Urza e essa semana ainda sai a minha análise sobre os dois decks, beleza? Fica ligado lá no canal. Galera que tá assistindo no YouTube, provavelmente esse vídeo aqui vai sair depois da minha análise dessas duas listas. Então, se quiser ver minha análise aí do deck do Urza e o deck do Mishra de Guerra dos Irmãos, cola aí. Dá uma procurada aí nos últimos vídeos que saíram, beleza? Vamos ver agora. O Toralf não desvira não, hein? Bo-se-ju-a! Ok. Fala, Anderson. Achei o do Urza. Não mais forte, mas mais legal. Eu gostei do Mishra. Eu gostei também do Mishra, mas eu achei o do Urza mais legal. Eu acho que... Inclusive, se você for pegar os dois decks, que é uma coisa que eu tô pensando, dá pra você melhorar um ao outro com cartas que tem no outro. Tá ligado? Vai. Vai, Toralf. Faça a sua mágica. Vai, Moisés. Faça alguma coisa. Esse deck te dá dano que não deu um dano até agora. Vai. Acaba com esse jogo agora. Eu acredito em você, Moisés. Seguinte. Eu tô pagando dois de mana. O Toralf. Ixi. Tá ganhando toque mortífero, tá? Beleza. É... Daí... Eu tô castando... Colapso da Mina. Eu vou sacrificar uma montanha. Tá? Colapso da Mina é muito bom esse nome. E eu tô causando cinco de dano a uma das fichas do Fire Blast. Fazer o quê? Vai fazer o quê? Causar cinco de dano... Aliás, peraí, peraí. Só uma coisa, peraí. Antes eu tenho que castar outra coisa. Esqueci. É, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. É, o Fire Blast sabe o que é isso aqui. A maldade. Pornalha de rádio. Pornalha de rádio. Aí agora sim. Cinco de dano e uma das tuas fichas 1 barra 1. Tá bom. Não é melhor você castar contra a coisa e ser o terreno... Calma. O terreno não... Calma. Vou gerar o Ridaway. Eu tô calmo, amigo. Eu só tô te perguntando se não é melhor você conjurar com outro terreno, a não ser esse do Ridaway, pra você conjurar o que tá no Ridaway agora. Não, é não. Ah, então tá bom. Passa nove de dano. Que agora vai virar dezoito. Passou nove de dano. É. Que agora vai virar dezoito. Que agora vai virar dezoito. Aí eu vou... Vou... Gente, eu vou fazer isso em todas as criaturas. Vai sobrar pra quem o tapa. Aí peraí. Aí fica dezoito, passa dezessete, trinta e quatro... Eu só queria... Eu só queria... Calma, calma, calma. Eu só quero que você explique o que que tá acontecendo e o que que... Qual que vai ser o resultado disso. É só isso, pra pessoal entender. É o seguinte... Aham. Esse cinco... O My Collapse tá causando dez de dano em uma ficha dele. Só que tá sobrando nove. Faltam nove. Tem nove excedente. Tem nove excedente. Nove excedente. Aham. Aí o Toróf vai causar nove vezes dois por causa da fornalha de Hath. E outra criatura. Tá. Como ele tem toque mortífero, só precisa de um de dano. Aí toda vez que ele causar um de dano, todo o resto vai sobrar isso. Isso. E aí você consegue matar todas as criaturas da mesa. É. Tá. Sendo que esse dano é excedente, eu vou largar em uma cara... Na cara de um de vocês. Joga no dado, amigo. Vai ser. Joga no party blast. Chabal, juiz. Meu Deus. Tá, beleza. Você já matou todos os bichos da mesa, é isso? É. E alguém vai morrer. Cara, que... Que engraçado. Só tinha quatro bichos dessa mesa cheia aqui. Tá, alguém vai morrer. Aí você decide como você vai decidir isso. No dado. Um, dois é o Fai. Um, três, quatro é a Fernanda. Um, cinco, seis é tu. Ai, meu Deus. Cinco, seis não. Cinco, seis... Ah, cara. Vamos pro inferno, cara. Juiz. Tu tomou muito dano. Tu tomou muito dano. Jura, amigo? É. Jura. E aí? O bunched heart... O bunched heart tá... Vai... Tá indo... O bunched heart tá 4-4... Ah, é dobrado. Vai no Fai. Aí a Fernanda vai jogar. Ou seja, tu matou eu e Fai, é isso? Não. O Thiago tomou tanto dano que o próximo mesão que ele for jogar, já vai dizer assim, ó. Bye. Tá bom. É. Eu vou, acabando esse mesão, vou ligar pra um juiz pra banir o seu DCI, Moisés. Porque tá gravado aqui, tem clipe que você decidiu o jogo no dado. Isso é proibido, segundo as regras universais do Magic The Gathering. A gente tinha que resolver, sabe como? Na forma antiga, revelar a de baixo e a que tivesse o menor custo, morria. Era isso. Eu vou pagar 3. Bonito. Isso aí, amigo. Eu vou ter uma unir esperando por um milagre. Não. Vai pra baixo. Caralho, o Moisés não fez quase nada de tudo. Só vou falar que ele não fez nada, porque ele deu dor botadão na cara da minha... Foi aonde? Foi da minha cara ou da cara da Tiochi, né? Oi? Eu vou pagar. Esse deck é isso. É isso. 3. Cara, deu dor botadão na cara do Fire Embrast com esse toral feio. Isso aqui é porque o vermelho ganhou, meu amigo. É isso. Pagar mais 3. Calma que a Fernanda tá tentando aí. Tu tem 5 de vida, amigo. Se ela faz um bicho aí com ímpeto aí, sei lá, mano... É o Chores. Pagar mais um grau quando eu baixar meu Brimaz, Rei de Orestes. Eita porra. Brimaz. Rei do biscoito. Pagar mais 3 e tô tentando achar um milagre no meu deck. E eu acabei de perder. Pode não matar, Carol. Mas eu vou dar uma ficha um barrão pra Fernanda aqui virando o pomar proibido. Faz um bicho um barrão, mas aí... Essa tech aí é só pra dar um dano nesse bicho um barrão e coisar? Com certeza. Posso recolher a minha insignificância? É, não, é, é. Eu vou... Porque eu ia castar um estalar do poder aqui com muito barra muito. E... Five times x-damage to each of up to x-target. Ó, parabéns, rapaziada. Palmas para o Moisés. Ô, Moisés, primeira vez que você vence no canal ou já tinha vencido antes? Ah, acho que é a primeira vez. Caraca, hein? É a primeira vez que o Moisés tá levando, parabéns. Gente, achei muito divertido o jogo. Muitas reviravoltas. Os Fire Blast começou muito pesado aí, com bastante força. É, justificando a nossa, né, nosso complô contra ele no começo do jogo. Mas eu espero que todo mundo tenha se divertido. Eu, particularmente, me diverti bastante. Achei bem legal. É, agradecer a participação da Fernanda, que hoje veio com um deck com Power Level um pouquinho mais baixo, né, Fernanda? É um deck razoável, né? É um deck razoável. É um deck razoável. E, cara, gostei bastante. Vou falar pra vocês que eu gostei bastante do deck. Mesmo não tendo, assim, visto tantas cartas como normalmente a gente acaba vendo quando joga o mesão de pré-montado, né, pré-construído. A gente acaba demorando umas duas, três horas e vê muitas cartas. Mas nas poucas cartas que eu vi, deu pra ver que a sinergia desse deck é bem legal. E, como eu falei, tem um unboxing, um review desse deck. Se você quiser dar uma olhada depois lá do que eu achei dessa lista, tá aqui no YouTube. Vocês podem dar uma olhadinha depois lá. E se vocês curtiram esse vídeo, querem ver mais mesões de Commander, não esqueçam, se inscrevam aqui no canal no YouTube, deixem o likezinho, comentário aí, o que vocês acharam. E se vocês quiserem assistir ao vivo, toda segunda-feira, twitch.tv barra Diário Planing Auto. Estamos ao vivo jogando com os apoiadores do canal. E se você quiser fazer parte desse mesão, jogar com a gente segunda-feira e depois aparecer aqui no YouTube... É nóia. É nóia? É nóia? É nóia. Valeu, Gionando. Ó, Gionando que é apoiador do canal e no próximo mesão vai estar com a gente. Obrigado pelo subsado, Gionando. Então faça igual o Gionando, faça igual o Moisés, a Fernanda e o Fari. Sejam apoiadores do canal, o link tá aí na descrição. Vocês podem ajudar com qualquer valor. É sempre muito bem-vindo e vocês ainda podem receber várias recompensas. Dito isso, gente, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Vou terminando esse vídeo aqui pro YouTube. E até o próximo mesão de Commander. E até o próximo mesão de Commander.